TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques desta edição. Abertas inscrições para o concurso da PMMG. Eleitos para o Conselho Tutelar de Carmo são diplomados e serão empossados. Motorista de Muzambinho fica ferida após capotar o veículo na BR-146. No Memórias TV Onda Sul de hoje, vamos rever Dia do Fotógrafo, é comemorado em janeiro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. A Polícia Civil de Três Pontas deflagrou a Operação Aleteia, com o objetivo específico de combater um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e no roubo de uma caminhonete Toyota Hilux, ocorrido no dia 23 de novembro do ano passado, na cidade de Três Pontas. A operação envolve a execução de dez mandados de busca e apreensão, bem como sete mandados de prisão preventiva, abrangendo diversos bairros da cidade. A ação mobiliza um total de 35 policiais civis provenientes das delegacias de Três Pontas, Varginha, Boa Esperança, Eloy Mendes, Guapé e Campo Belo, além de contar com a colaboração de cinco policiais penais. Uma mulher de 30 anos ficou ferida após perder o controle do carro, capotar o carro, na noite da última segunda-feira no KM451, na BR-146, em Botelhos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a mulher, que é moradora de Muzambinho, estava sozinha no carro. Ela perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, bateu em um barranco e capotou sobre a pista. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada para o Hospital São Francisco de Cabo Verde, permanecendo hospitalizada em observação. Não houve interrupção do fluxo de veículos no local. Pais responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos que realizaram o cadastro escolar 2024. Tem até a próxima sexta-feira para confirmar as matrículas de estudantes na rede pública estadual de ensino. Para efetivação, é necessário comparecer à escola para a qual o aluno foi encaminhado e apresentar a documentação solicitada. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais reforça que só estarão com a vaga garantida nas escolas estaduais aqueles que fizerem essa validação dentro do prazo. O ano letivo tem início no dia 5 de fevereiro. Para a efetivação da matrícula, pais responsáveis ou os próprios estudantes maiores de 18 anos devem apresentar todos os documentos que constam na Resolução CE 4917-2023 e comprovar os dados informados no Cadastro Escolar 2024, realizado por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a matrícula SUSEI. Nossa primeira parada por aqui, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, dia do fotógrafo, é comemorado em janeiro. Aguarde. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Você sabe o que faz um vereador? O vereador é uma peça importante para a organização da cidade. Ele é responsável por discutir e aprovar as leis que serão seguidas pela Prefeitura e pelo cidadão. Ou seja, se uma lei ruim for aprovada, ela pode prejudicar uma cidade inteira. Outra função do vereador é fiscalizar as ações da Prefeitura. Eles precisam verificar se o prefeito está cumprindo as leis, se está gastando bem o dinheiro público e se os serviços públicos estão atendendo de verdade a população. O vereador é eleito para representar as pessoas da cidade. Então, ele atua como ponte entre a comunidade e o chefe do executivo. Agora, o que o vereador não faz de jeito nenhum é adquirir bens, fazer obra ou qualquer outro tipo de serviço. Fazer as coisas é papel do prefeito. Hoje no Memórias TV Onda Sul. Vamos rever juntos? Dia do Fotógrafo é comemorado em janeiro. A reportagem é de Vanessa Souza. Neste dia 8 de janeiro é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional do Fotógrafo. Pessoas importantes que prestam seus serviços à população, registrando momentos que ficam gravados na vida de todos. Recordações que fazem a felicidade de muitos. A nossa equipe procurou alguns dos profissionais da cidade que nos falaram da importância dessa profissão em suas vidas. O meu trabalho eu considero importante para mim porque eu gosto do que eu faço. Então, eu acredito que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente se sente realizado na vida. Ser fotógrafo é muito bom, muito gratificante. Na mais para nós que moramos em Carmo Rio Crá, tem uma região super linda, com cachoeiras, cascata e tudo mais. E é um trabalho muito bom que a gente registra os momentos, momentos que são eternos, né? E como se diz um amigo meu, uma fotografia fala mais do que mil palavras. Então, a gente está sempre registrando os momentos de Carmo Rio Crá. Todas as pessoas que a gente já fotografou quando era neném, hoje estão moças, pessoas bem sucedidas na vida. Isso é muito gratificante. Desenvolvendo seus trabalhos há anos, são responsáveis por registrar momentos especiais no cotidiano da comunidade. Eu procuro sempre estar presente em todos os eventos da cidade para poder registrar tudo. A Telefoto, além da prestação de serviços de grande importância para todos, sempre participa de promoções que são realizadas pela Rádio Onda Sul. É o caso da promoção Dia do Fotógrafo, onde serão sorteadas duas máquinas fotográficas automáticas. Então, participando da promoção na Onda Sul, é sorteando duas máquinas para os ouvintes da Onda Sul, né? E para sempre registrar uns bons momentos com a família, final de ano, passou pouco tempo do Natal, final de ano, então, que estejam bons momentos. Fotografia é uma eterna lembrança. Que este dia 8 de janeiro fique registrado na memória de todos por ser o dia do fotógrafo. Parabéns aos profissionais carmilitanos pelo trabalho, dedicação e por estarem presentes nos momentos mais importantes e marcantes de nossa história. Essa reportagem da Vanessa foi ao ar no dia 8 de janeiro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca! Mais um intervalo rapidinho na volta. Forças de Segurança do Sul de Minas planejam operações conjuntas para garantir a tranquilidade da população. Academia Personal Training Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender Academia Personal Training O diferencial em academia Rua Monsenhor Faria 11 Cascalho Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, O supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima Você sabe o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo faz parte dos três poderes da República, junto com os poderes Executivo e Judiciário. Esses poderes estão presentes nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Mas vamos falar do Poder Legislativo. No âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, que abriga a Câmara de Deputados e o Senado. Nos estados, o Poder Legislativo é representado pela Assembleia Legislativa e nela atuam os deputados estaduais. Já nos municípios, esse poder é representado pela Câmara Municipal e nela trabalham os vereadores. Carmo do Rio Claro possui nove vereadores, mas poderia ter até onze. Esta quantidade depende do número de habitantes de uma cidade. A Câmara de Carmo do Rio Claro exerce o poder legislativo no nosso município. Ela, por meio de seus vereadores, é responsável por criar e aprovar as leis, fiscalizar os atos da Prefeitura e prezar pelo bem da população. Gestores regionais de segurança pública se reuniram na sede da 17ª região da Polícia Militar em Pouso Alegre para discutir estratégias e ações voltadas ao compartilhamento de informações, enfrentamento à criminalidade e futuras operações em conjunto no sul de Minas. Durante a reunião, foram abordados temas cruciais para a segurança da região, visando aprimorar as práticas de combate ao crime e promover maior eficiência no atendimento à população. O encontro também serviu como plataforma para a apresentação dos resultados da gestão 2023, que destacaram a 17ª região de Polícia Militar como a de melhor performance em todo o Estado de Minas Gerais. A integração das forças de segurança pública é fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Ao compartilhar informações, coordenar esforços e adotar condutas eficazes, as autoridades regionais buscam melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade, oferecendo um atendimento mais ágil e eficiente também. Um acidente de trânsito deixou mãe e filha feridas em Itajubá, segundo o Corpo de Bombeiros, após o carro em que estavam bater contra um poste. O objeto caiu sobre o veículo, causando danos estruturais ao veículo e ocasionando os ferimentos nas vítimas. Ainda conforme os bombeiros, por causa da queda do poste, um grande risco de choque elétrico foi possível, já que a fiação energizada ficou caída na via. O acidente aconteceu no bairro Reborgeron. A motorista apresentou escoriações em uma das pernas e se queixava de dores no tórax. A passageira, uma criança de cinco anos, estava com escoriações na boca. O local precisou ser isolado para remover as vítimas do veículo com cuidado e transportá-las posteriormente para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Itajubá. Mesmo com um alto risco de descarga elétrica, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu contornar a situação e evitar mais riscos e acidentes no local. A Câmara Municipal de Alpinópolis realizou a sonoridade para a posse das conselheiras tutelares da gestão 24-27. O grupo de mulheres foi eleito por voto no final do ano passado. Durante a ocasião, foi reforçada a importância da União para a defesa dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Isso representa o trabalho do Conselho Tutelar, assim como o CRAS, CREAS e CMDCA, o Ministério Público e os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, visto que zelar pela família é o exercício de cidadania. Além das conselheiras, estiveram presentes na solenidade o prefeito Rafael Freire, outras autoridades municipais e familiares das empossadas. Durante o uso da palavra, o prefeito de Alpinópolis reafirmou o compromisso do governo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e políticas públicas voltadas para esse nicho. Mais uma parada por aqui. Na volta, câmeras flagam criança e adolescente portando arma de fogo em praça. Aguarde um minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. A Câmara de Carmo do Rio Claro desenvolve projetos voltados para a educação cidadã, com o objetivo de informar e aproximar estudantes do poder legislativo. A Câmara Mirim é para alunos do ensino fundamental e nela cada escola elege um representante e esses aprendem na prática como é o trabalho do vereador. O Parlamento Jovem, o PJ, é para estudantes do ensino médio. É feito em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reúne diversas cidades em encontros e debates sobre temas escolhidos anualmente. Os jovens conhecem as formas de participação e entram em ação formulando propostas que chegam até os legislativos municipal e estadual. Em 2022, o Legislativo abriu suas portas para a Câmara em visita. Escolas agendam e fazem um passeio guiado pela sede da Câmara, conhecendo seus servidores e instalações. Esse é o poder legislativo carmelitano, trabalhando para a formação de cidadãos. Câmeras de segurança capturaram uma criança e um adolescente portando uma arma de fogo no centro da cidade de Franca durante o dia. Uma discussão na Praça Barão chamou a atenção da Guarda Civil, que estava monitorando a área através das câmeras da Prefeitura. Os guardas notaram que um adolescente, aparentando ter 13 anos, estava com uma arma na mão, discutindo e caminhando pela praça. A Guarda Civil rapidamente notificou a Polícia Militar. Em seguida, o adolescente e um homem deixaram a Praça Barão e foram para a Praça Nossa Senhora da Conceição. Ao abordar os envolvidos, a Polícia Militar não encontrou a arma com o adolescente. Nada foi encontrado e, por isso, eles foram ouvidos e liberados, já que a arma vista nas câmeras não foi recuperada como evidência. Depois de receber as informações da PM, a Guarda Civil buscou imagens antigas que mostravam o adolescente descartando a arma, jogando-a em uma lata de lixo na Praça Nossa Senhora da Conceição. Cerca de 40 minutos depois, uma criança de aproximadamente 5 anos ou 6 anos se aproximou do lixo, pegou a arma e a colocou em uma bolsa. O caso foi reportado à Polícia Civil e será investigado também. Após o pleito realizado em outubro do ano passado, os candidatos eleitos para o Conselho Tutelar de Cabo do Rio Claro estão prestes a assumir suas funções. A cerimônia de diplomação foi agora há pouco, agora há tarde, enquanto a posse ocorrerá na quarta-feira, portanto amanhã, às 8 horas da manhã, na sede do Conselho Tutelar, localizada na rua Irmãs da Providência, ao lado da Praça de Esportes. A eleição que definiu os representantes do Conselho Tutelar para os próximos quatro anos ocorreu no dia 1º de outubro e contou com uma participação expressiva, com mais de 1.600 votos registrados. A organização desse processo eleitoral ficou a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Os membros eleitos para o Conselho Tutelar de Cabo do Rio Claro são Andresa de Fátima Santos Monteiro, Ângela Maria Jorge, Clóvis André, Robson de Menezes Os interessados em trabalhar na Polícia Militar de Minas Gerais já podem se inscrever no novo concurso público da corporação. São 2.901 vagas para o cargo de soldado da segunda classe, com salário fixo inicial de R$ 4.360,83. Após a formação, o salário passa a ser de R$ 5.097,11. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Polícia Militar através do www.iscricão.crs.policiamilitar.mg.gov.br até o dia 6 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 101,00. As oportunidades se dividem entre 17 regiões da Polícia Militar de Minas Gerais. Já as provas serão aplicadas em março deste ano na cidade de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teóflotone, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalundasul.com.br e acompanhe mais reportagens. Grande abraço. Obrigado pela atenção mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui. Et o nosso encontro. Umaproveita